A internet, Sônia. Vamos dar início, então, a mais essa atividade, aqui no Instituto de Estudos Avançados, a quem a gente agradece o espaço. Essa é uma atividade também do grupo de pesquisa em filosofia, história e sociologia da ciência e da tecnologia. E aqui nós cruzamos dois dos nossos grupos, os interesses em Marx, ciência e tecnologia, Marx, Engels e ciência e tecnologia, e o interesse aqui nosso de um grupo de inteligência artificial. Então, o Douglas, bom, é mestrando, mestre em filosofia, e doutorando em filosofia também. Filosofia política e filosofia contemporânea. Fez uma tese sobre Engels e, é isso mesmo, as causas materiais da guerra, ou não? Guerra e política, basicamente. Guerra e política. Então, ele vai nos falar, vamos dizer, dessas questões ligadas, imagino ligando o capitalismo à guerra, a indústria capitalista à guerra, e eu depois vou fazer uma breve apresentação sobre como os drones e a inteligência artificial também criam uma série de problemas e modificações na concepção de guerra, e no estágio atual, como está se desenvolvendo isso. Então, eu passo a palavra ao Douglas, que vai nos fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Nós que somos praticamente o grupo de estudos. Bom, vou apresentar. Minha pesquisa foi sobre o Engels, na verdade, porque eu tive essa curiosidade, porque é uma figura interessante, na medida em que ele é um desconhecido, apesar de ser uma pessoa tão conhecida, é uma coisa estranha, e de difícil abordagem. Porque, se a gente trabalha com Marx e Engels, tem esse primeiro problema. Eles são um construto único? Eles são um ente simbiótico? Que é a questão mais da militância que emerge? Ou se eles têm diferenças específicas? Bom, no marxismo acadêmico, a gente conhece todas as pessoas saem da vertente do Marx específico, purificam ele e evitam aquilo que eles têm como desvios do Engels. Mas há coisas do Engels que são interessantes, por exemplo, sei lá, o trabalho da situação da classe trabalhadora na Inglaterra e outros grandes estudos, são estudos muito importantes. E eu observei, depois, certos textos que eram ignorados, são os textos sobre guerra. Sobre isso, enfim, ao qual eu dediquei minha pesquisa, por uma série de motivos, e também porque ela era um problema, para mim, uma questão, e também ligada à filosofia. A filosofia sempre tem essas referências à guerra, em autores desde Machiavel, Montaigne, e vários autores vão me passando, e mesmo na Antiguidade, na Antiguidade sempre eu achei interessante, no Platão, essas referências que relacionavam com mudanças da guerra a como ela parecia representada na filosofia. A filosofia, claro, interpreta uma certa situação da realidade, intervém, às vezes, em alguns casos, pensa algo a partir daquilo, não é só um reflexo, e que elabora certas questões que, às vezes, passavam batido, eu achava, nas discussões. Acabei me focando demais no Engels, e passei a trabalhar na minha pesquisa, e achei alguns temas interessantes, porque, na medida em que quase metade da obra dele é sobre esses textos, e raramente são traduzidos, são pouco trabalhados, sempre foi uma questão para mim. Enfim. O Engels jovem, no começo, porque, enfim, a partir da... é importante ter uma ideia de que tem a ver muito com a biografia do Engels, que serviu, fez o seu serviço militar, não com distinção, mas ele, basicamente, jovem, tem interesse, mas ele, de qualquer jeito, não teve uma carreira distintiva. Ele não foi um cara que teve uma carreira longa no Exército. Ele, como um jovem na família, ele não pôde seguir o ensino médio, que seria, ele também não teria destino na carreira acadêmica. Ele, basicamente, foi trabalhar, depois do serviço, não, foi trabalhar, depois de um tempo ele foi para o serviço, depois ia voltar a trabalhar, nas empresas do pai, e ele estava no serviço militar, quando ele encontrava contato com a filosofia hegeliana. Lá ele conhece o Marx, ainda no primeiro momento ele não fica tão amigo, demora um tempo depois das Revoluções de 1948 para isso acontecer, e ele começa certas coisas que incitam em revistas, publicam ideias que estimulam a economia política, principalmente para Marx, ele traz certas ideias. Depois eles tomam partido, eles se engajam em um certo liberalismo revolucionário, com uma feição pró-operária, e ele vai mudando de feições e vai se convertendo até que acontece essa aproximação ao comunismo, e acontece as Revoluções de 1948, em uma grande série de levantes que atravessaram a Europa, foram derrotados, bem derrotados, e ele parte depois para o exílio, de certo modo. Dentro dessas questões, ele é influenciado por uma tese muito comum na época dos liberais, que era a ideia de uma extinção progressiva dos exércitos nacionais, a ideia também desse republicanismo, de certo nacionalismo que nascia nas Revoluções de 1948, envolvia essa ideia de fim do exército. Tanto por causa do custo, que isso envolvia também uma preocupação, no caso, para o liberalismo na época, quanto essa ideia de uma vocação para a paz, que poderia passar. Bom, enfim. Após isso, ele está no exílio, entra em contato com Marx, eles influenciam uma obra do outro, e, basicamente, ele passa a ter uma grande questão, o quanto a derrota militar foi importante no destino das Revoluções de 1948 e o quanto isso se torna uma questão. E surgem problemas ligados assim à ideia. Bom, eles convertem ao comunismo e pensam, como o proletariado emergente poderia conseguir lidar com uma revolução, numa situação de estados militarizados em guerra constante e nos eventos que foram levantes em torno de questões nacionais. Aí, depois, ele acaba tendo contato com alguns militares que participaram das Revoluções ou algumas pessoas que desertam dos exércitos prussianos ou dos reinados e vão para outros lugares, como para os Estados Unidos, na qual ele tem uma amizade com o general, que passa uma grande quantidade de material mesmo, técnico e técnico das Forças Armadas alemãs. E aí, enfim, algumas questões só dessa fase, que é uma questão que é levantada por alguns autores, por exemplo, João Bernardo Rosdolski, Inglês e os Povos Sem História, afinal, como se coloca essa questão proletária, revolucionária, quando chega na hora da guerra? Chega a questão nacional, os Estados estão ali, ela é subordinada, então, nessa hora, já que não é uma força diretamente revolucionária? Qual a participação dos trabalhadores, então, nesses eventos? E ali é um evento muito específico que lembra um pouco uma das conclusões do Engels nessa época, que ele tinha um certo receio com a questão camponesa, porque um evento desse, eles acompanhavam a revolução, principalmente na Polônia, com o Kossuth, outra também na Hungria, com o Kossuth e outros lideranças, e ele via um grande problema, que era o quê? Certos eventos, por exemplo, em que bases, como os camponeses, têm uma certa relação com os senhorios, eles prometem emancipação, e eles participaram da repressão dos levantes, eles se associaram aos estados da reação contra esses levantes, e eles participaram. No começo, ele tem um tipo de interpretação dessa mistura de eventos na qual se tem que participar, ao lado desses levantes, dessas forças revolucionárias, que levam a um tipo de progresso. No último caso, certas origens da teoria do etapismo, mas é muito tudo isso num jovem Engels. Primeiro, os estados têm que virar repúblicas, e depois se colocar. Outra coisa interessante para o Engels é a mobilização. Então, ele vê muito na questão da técnica da organização e da possibilidade de sair de certas classes militares especializadas para a parte da população, um dos eventos que é fruto, que não voltaria atrás, da Revolução Francesa. É um tipo de desenvolvimento social, da mobilização, e que coloca uma capacidade de organização que transcende as classes e coloca outra contradição ali dentro dessas forças militares. No caso, ali é uma pintura da Revolução Americana, onde tem os minutemen, que são essas figuras de milicianos. O grande problema é, claro, que o miliciano, ele torna que a população seja atingida pela guerra. Então, quando há uma guerra e há parte da população organizada em milícias, começa dali uma coisa que não tem limites. A população também é alvo. E esse é um grande problema, já que ela também se torna nos levantes nacionais. Isso é uma questão. Outra é, ele acaba sendo influenciado pela leitura dos militares, não preciso falar, Klaus, Evitz e outros autores, em que eles têm essa questão da arte, de uma capacidade de organização que pressupõe, por sua vez, a disciplina e a hierarquia, e que envolve certa capacidade técnica. Capacidade técnica, não. Uma capacidade de organizar e chegar a um fim. Porque meios científicos, técnicos, nessa época, ele ainda está levado, talvez, um pouco por isso. Então, ele observa muito como certas coisas que são feitas funcionam, e o quanto isso depende de algo como moral. Ou seja, qual é uma grande questão que é colocada pelos generais na época em relação à Revolução Francesa? As pessoas se entusiasmam. Isso é novo. Não precisam ser golpeadas com chibatas e tal, essas coisas, para participar dos levantes. E essa é uma coisa que anima algo que é um novo tipo de desejo, de ânimo, ao qual Klaus, Evitz, se inspira. Basicamente, ele tem um germe de uma ideia, ainda não era isso, dos estados nacionais, em que a população se levanta para participar das coisas, temas ligados à guerra. Esse é o inglês, já um pouco mais maduro. E ele começa algo mais profundo sobre a guerra, ele se torna representante do Pai em Londres, mantém contato com o movimento comunista exilado, ele já passa a ser um organizador, e se estabelece como comentador e jornalista de temas militares, ele se aprofunda nisso. Os textos dessa época, o Condições e Prospectos para uma Guerra da Santa Eliança contra a França, uma ideia em que, da possibilidade da República Francesa cair por um ataque das forças da reação, revolução contra a revolução na Alemanha, que é uma avaliação das Revoluções de 1948, o artigo, que ele faz uma série de coisas, inclusive verbetes para jornais americanos, ligados com ex-militares, foram para os Estados Unidos, ou com jornalistas lá, Horace Grille, e outros autores que estão envolvidos próximos das forças unionistas lá. O Poi e o Reno é um texto curioso, porque basicamente é um texto anônimo, e que muitos acreditavam que era um general que tinha escrito, e o Engels fez essa primeira inception, fez um texto para que as pessoas não soubessem, nota sobre a guerra da Alemanha, que aí já entra em outro detalhe, que é sobre uma avaliação que ele faz também das revoltas camponesas da Alemanha da Idade Média, e vai vendo as causas materiais. Enfim, a questão do Leveolmas, a questão justamente da mobilização e tal, e essa capacidade de conscrição de todas as pessoas estarem dispostas à guerra como uma técnica de organização dos Estados, é um tema de interesse do Engels nessa época, e outro grande problema, o quanto a reação, a reação, ou seja, o quanto esses Estados que foram o fiel da balança e que saíram lá, por exemplo, com o Estado russo na defesa das monarquias do Império Habsburgo, por exemplo, eles não são germe, para alguns autores, é de um tipo de russofobia, de certo modo, porque a Rússia aparece como eterno pavor nessas análises deles, que envolvem esses aspectos políticos para pensar a situação proletária, aonde tem condições de atuar a classe trabalhadora, aonde tem repúblicas, e qual é a grande fiador dessa aliança entre as monarquias antirrepublicanas, a Rússia, então, ela aparece como uma grande ameaça, enfim, o que coloca certa cegueira, diria, na avaliação do Engels para problemas internos dessas próprias repúblicas, como no caso o golpe do Napoleão na França. E esse é um outro evento que é uma descrição que ele faz sobre a guerra franco-prussiana, ele escreve, franco-prussiana não, desculpa, sobre a guerra austro-prussiana, ele descreve e isso acontece algo novo para ele, algo interessante e que é muito comum na filosofia, na verdade, que é o advento de uma moderna forma de arma de fogo que modifica as técnicas de organização. Ele tem uma previsão em relação aos resultados dessa guerra, ele erra, e é importante porque isso é um erro de avaliação dele enquanto analista militar. E Inés Pereira é novo, novato, e ele tem algo interessante, porque se a gente vai ler o Maquiavel, por exemplo, quando ele fala sobre arma de fogo, eles imaginam que ela não vai ter o efeito, ela vai voltar, o importante é ela ser subordinada aos usos militares tradicionais ou mesmo outros autores, mesmo os filósofos, porque eles veem uma volta, eles têm uma necessidade de ter um tipo de organização, controle. A pessoa não preparada tecnicamente pode matar outra. é uma coisa horrível. Não subordinada a certos valores, entende? É um outro tipo de desnível que eles veem potencial ali, que eles querem evitar e reorganizar, no caso, essas forças. no caso do Maquiavel, ele tinha uma ideia de milícias e tal, essas coisas. No caso, ele estava vendo um tipo de técnica, o Engels, que envolve aqueles valores dos militares que ele estava lendo. Então, de certo modo, as formas tásticas, o gênio militar, etc., são postos em xeque por causa de uma nova arma. O Landwehr, que é um tipo de milícia e tal, ele relabora um pouco a ideia das pautas liberais por causa de um tipo de sistema de milícias que surgiu nas guerras antinapoleônicas. Então, era um tipo de milícia de organização civil, vamos dizer assim, estranhamente, subordinada, em última instância, ao militar, mas que eles votavam, inclusive, em certos lugares da hierarquia que eles estavam. Tinha uma forma de organização diferente do exército tradicional. O Engels achava que, por aí, não só ali, ele também estimulava na Inglaterra, escrevia num volunteer, lá que era um tipo de jornal da proposta de algo como isso acontecer, e que ele acreditava que podia ter uma transição de uma força paralela civil não militar que pudesse, em certos momentos de uma hora dessas, levar a um tipo de transição de defesa. E, claro, a questão do rifle aparece para ele. Uma arma que você carrega por trás, que não precisa de pólvora, não tem o tempo de carregamento, e que foi decisivo na mudança técnica da guerra, e que ele observou também, não só isso, ao tipo de formação que leva uma fileira, fileira se reveza, atira, outro grupo carrega, enquanto isso carrega, e fica nesse tipo de coisa que exige toda uma técnica de organização, que é o auge da formação em linha, leva a uma nova mudança tática, e que foi o que permitiu uma transformação da organização da guerra. A comparação com o Marx é que eu ia dizer que certos aspectos do Engels e do Marx talvez realmente se divirjam no jeito de observar ou não, tem certas pontes. No caso do Marx, ele dizia que a organização da guerra é anterior à da paz, mostrar como nessa época, são textos dessa época, para corresponder mais ou menos nessa altura do pensamento do Engels, como eles estão pensando. Tais com trabalho assalariado, maquinaria, etc., são desenvolvidas pela guerra no interior dos exércitos antes de se desenvolver no seio da sociedade burguesa. Do mesmo modo, o exército ilustra particularmente bem a relação entre as forças produtivas e os modos de troca e distribuição. É interessante essa observação. É o texto do que o Marx coloca um pressuposto importante para outros autores, por exemplo, Walter Benjamin, outros autores e tal, que é essa relação entre forças produtivas e relações de produção, que geram certas potencialidades no desenvolvimento das forças produtivas que revertem depois em formas de relações sociais de produção e de organização. É uma relação de analogia ou certo aspecto que antecede nos exércitos, etc., antes do seio da sociedade burguesa, coloca um outro tipo de relação. É curioso, porque a gente vai ver que o Engels, mais para frente, chega a conclusões um pouco distintas, que levariam a um outro tipo de conclusão. E é uma carta que ele coloca para o Engels, que eles dividem de certo modo o trabalho. Marx acredita que ele vai trabalhar na economia política a partir de então, e o Engels vai ficar nos textos militares, inclusive o Engels passa a escrever esses artigos de jornal, verbetes de enciclopédia, no nome do Marx, para ele receber um dinheirinho extra. O Engels passa a cuidar do Marx, etc., passa a calcular a sua vida na empresa do pai, não como um rico, mas como alguém que está calculando exatamente o dia que ele vai poder parar de trabalhar e o quanto ele precisava para sustentar o movimento socialista. Ele tinha essa... Então, enfim, o que ele vai dizer para o Marx é, onde nossa teoria, segundo a qual a organização do trabalho é determinada pelos meios de produção, verifica-se de modo mais brilhante que na indústria da carnificina humana. Eu gosto dessa palavra, essa expressão. Na verdade, vale a pena que você escreva a esse respeito. Falta o meu conhecimento para fazê-lo e eu integrarei como apêndice no meu livro com a sua assinatura. Pense nisso. A organização do trabalho é determinada pelos meios de produção. E, de modo imediato, como superestrutura, isso não fica claro e é isso que tem um certo grau de divergência. Por quê? Porque, para o Marx, dá a impressão que, de certo modo, a técnica e a ciência aplicada na guerra têm implicações organizacionais mais rápidas do que em outras instâncias da sociedade. No caso do Marx, aquele comentário, ele também lembra nos Grundris, por exemplo, da questão de como o assalariamento é anterior, por exemplo, dentro dos exércitos romanos e outras questões. Bom, nessa época, o Engels começa a sua fase madura, ele começa a se debruçar sobre o fenômeno do militarismo. Eu não sei quanto tempo tenho ainda. Ele se debruça sobre o militarismo, ele inicia a sua obra madura e designa a Engels a tarefa de... Bom, Marx, como a gente já viu, designar os sistemas militares. Nessa época, os textos importantes é que ele torna um correspondente mesmo de guerra, ele começa a escrever sobre a Guerra Franco-Prussiana, que vai ser um detalhe importante, que também é um reflexo da política bismarckiana de unificação da Alemanha, ou seja, uma pauta que era dos revolucionários de 1948, volta por via conservadora e com outro tipo de resposta. Isso divide, inclusive, o movimento operário. Vai ter a ala dos próximos ao Marx, que são os Eisenachers, dentro dos partidos que vão formar depois a social-democracia, e os setores próximos ao La Salle, que, inclusive, correspondia-se com o Bismarck, e que tem uma ideia de uma política nacional, de direitos trabalhistas, mais de apoio ao nacionalismo, externamente. E as táticas de infanteria derivadas de suas causas materiais, que se tornam um embrião da parte da violência no Antidurin, com todos os seus acertos e defeitos. Enfim, a questão do Bismarck vira uma nova coisa, como certas pautas de modernização são assumidas de modo conservador e num tipo de ator diferente no cenário político interno e externo, que realmente pega tudo de surpresa, ele vira uma coisa importante a ser entendida, o fato da guerra franco-prussiana, e outro elemento que tem nesse texto que é interessante é algo que aí sim volta ao tema, que é a dialética entre ataque e defesa, ou seja, Engels está expandindo, de certo modo, a ideia da dialética para certas questões específicas das ciências, etc. E uma coisa que ele observa é esse episódio muito importante na guerra civil norte-americana, que é o advento do nascimento dos encoraçados, basicamente, os navios, assim que um surge, basicamente, surge o outro em resposta que é capturado a um outro navio que é encoraçado, e tem a primeira batalha naval de dois barcos que não são barcos de madeira, mas são barcos revestidos de metal, são marcos dentro da questão militar, e para o Engels ele revela um pouco essa coisa não só do uso do aparato, mas tudo que envolve como o consumo de recursos, etc. Para ele, isso leva a dialética do ataque e a defesa a um ponto tal, ou seja, não há investimento em defesa que não seja superado por um ataque, etc., que leva a um ponto tal em que ele acreditava a uma certa crise, em que esse sistema teria, nessa época, ele acreditava que teria um limite. Por quê? Porque ele não vê, de certo modo, e aí é um problema também, ao meu ver, minha conclusão em relação a certas leituras do Marx sobre a questão do Estado como um desses interventores e não só como a concorrência entre empresas bélicas na qual o Estado é um fiador. Aí ele vê, enfim, envolve isso nesse escopo da economia. O que ele vê também, outro elemento importante nesses textos, é basicamente a relação das classes sociais como grupos especializados dentro dos exércitos, então, os engenheiros, etc., cada parte das relações de classes de certo modo interiorizada, dentro dos exércitos, então, ele não cria necessariamente só uma uniformização, ele cria uma certa forma múltipla de estratificação dentro desses quadros dos exércitos contemporâneos, que leva a uma forma de organização nova. A questão da hierarquia da disciplina, ou seja, como que classes diferentes que estão dentro dos exércitos se submetem ao mesmo tipo de ideal, que tipo de organização faz isso? E outra coisa interessante é a do material humano, às vezes, em certos aspectos, esse grau radical de alienação e reificação, evidentemente, também, a ponto de o homem ser contabilizado com o material prima da guerra. Bom, enfim, o ponto auge disso vai ser com a guerra de desgaste ou de material na Primeira Guerra Mundial, em que tem um cálculo populacional, em que vai morrendo gente nas trincheiras quando se estaciona e quem tem recursos que envolvem a matéria-prima e o homem é contabilizado como matéria-prima ganha e a questão do cálculo demográfico entra em questão ter mais gente levar à vitória, apesar do caso da Rússia reverter isso. E o desenvolvimento das táticas de infantaria? Qual a resposta do Engels, no caso, para a questão do Marx, entre forças produtivas e relações de produção? Há um desenvolvimento, certo, das relações de organização dos exércitos em relação ao desenvolvimento do armamento, mas que é lenta e que as táticas de infantaria levadas por causa das suas causas materiais ela demora centenas de anos. Então é interessante porque se a gente for fazer uma analogia ela coloca um ponto em que ela na verdade seria algo parecido com o delay vamos dizer assim em termos da teoria marxista da superestrutura. Então a forma de organização social seria o que? Um tipo de superestrutura? Não é a resposta que o Marx diria e não é diretamente a conclusão que o Engels chega mas para ter esse delay dessa forma de organização a relação entre a estrutura e a superestrutura não é direta não é imediata essa relação e envolve esses outros problemas que ficam de fundo as questões a forma da guerra acompanha a economia imediatamente começa a relação entre estrutura e superestrutura como o desenvolvimento como o nível do desenvolvimento das forças produtivas tem relação com a economia refletindo na forma que ela assume como novas formas de produção da guerra que é uma grande questão colocada pelo Engels e que enfim são questões paralelas no caso as que o Marx colocava e outra coisa interessante é essa reversibilidade entre forças produtivas e destrutivas um argumento que a Rosa Luxemburgo quem lê na crise da social democracia alemã o socialismo barbário vai lembrar da citação ao Engels que não é à toa no caso ali naquele momento apesar de a gente em geral ler de outro modo o Engels como é uma herança do reformismo social-democrata e as questões relacionadas outras também a relação entre a guerra e a economia a teoria da força da utilidade para a futura que vai ser cara no caso para os marxistas começo do século XX imperialismo e tal e o problema do Estado como dificuldade de compreensão para a teoria marxista isso realmente é algo que não aparece tão claro ele maduro ele vai virar um grande articulador das políticas social-democrata um cara que vai fundamentar teoricamente vai entrar nos embates diferente do Marx ele vai se aproximar do movimento e vai entrar nos embates tanto que o anti-Jurie surge disso eles precisam combater essa ala que tem uma outra interpretação da teoria e o Engels extrapola digamos os limites do Marx para dar uma resposta e criar uma quase uma cosmovisão é possível dizer mas que tem certos aspectos interessantes apesar dela destoar daquilo que até então exclusivamente o Marx colocava e não é totalmente desconhecida do Marx também isso é preciso dizer Engels aí se dedica como referência teórica e orienta as políticas da SPD principalmente nesse momento que vai das leis antissocialistas e a volta à legalidade se torna uma referência um porto seguro em Londres para as pessoas que foram exiladas ele avalia a situação eleitoral e a possibilidade de vitória da social democracia nessa época somente com os quadros como o Bebel que estão calculando isso passa a dedicar a ciências e expande o sentido do marxismo como a gente estava colocando e analisa essas guerras do período os textos principais que eu colocaria aí que são interessantes aí eu já vou encerrando Pode Europa Se Desarmar a segunda introdução à Guerra Civil na França e uma introdução a esse livro Em Memória dos Patriotas Alemães Mortos que é um texto curto mas muito interessante que aí envolve como argumentos bom a segunda introdução à Guerra Civil na França os limites das táticas de barricada é basicamente a aplicação da questão da dialética entre ataque e defesa e os limites aí a gente pode colocar bom, enfim mas ele também está condenando as táticas de organização popular espontânea tipo as táticas de guerrilha o século XX provou que elas às vezes têm resultados em várias situações do século XX mas porque elas envolvem outros aspectos mas não se sabe o quanto é um debate do Engels focado em certo grupo pensando de determinado modo ou é uma outra questão que está ali colocada porque enfim a questão do Engels que atravessa é porque os levantes populares são derrotados tão facilmente por forças poderosas militares e o que se fazer para conseguir manter a mobilização e não ser exterminado é um grande problema digamos assim para o socialismo e outra a guerra ou menos a sua organização agora passa a ser vista então como uma técnica ou uma ciência não mais como uma arte antes que dependia do gênio esse tipo de coisa um texto paralelo é aquele que ele fala sobre autoridade então no caso desse texto sobre autoridade o que o Engels está falando bom há um tipo de técnica na forma de organização isso é importante isso é importante agora no aspecto político isso tem um grande impacto e obviamente não preciso falar o quanto esse texto era caro ao Lênin em certos aspectos e que ele está pensando apesar de ele estar em um período em que ele em geral é associado ao que a gente chama de reformismo ele está pensando basicamente sobre e aí e se rompesse um tipo de conflito porque na verdade ele está dialogando com a jovem socialdemocracia mas ele está também com um olho além tanto que a resposta dele envolve também um contexto os sociais democratas estão tentando uma negociação com os liberais os conservadores numa negociação a favor ou não de votar os créditos de guerra já no século XIX basicamente eles queriam que o Engels justificasse uma transição ao socialismo via Landwehr como ele fazia antes e abriu um espaço de reforma do exército e civil que permitisse as reformas sociais viessem já depois de passadas as leis antissocialistas e falar agora é nós vamos entrar e vamos colaborar com o governo para fazer um tipo de troca só que ele tem um problema ele tem uma avaliação talvez de um prognóstico de um tipo de guerra tão catastrófica que iria mudar as condições da política como se pensava até então há muitos que dizem que isso coincide mais ou menos com a ideia da primeira guerra mas porque ele viu os dados de mobilização demográfica técnicas de organização e o dinheiro investido na indústria bélica e ele pensava que havia uma coisa tão catastrófica que ia mudar as condições da luta política até então nos estados europeus e a proposta dele vai ser contrária exatamente ao que estava pedindo o SPD e nisso eles são isolados o Marx e o Engels já são meio isolados dentro do partido quando eles já estão velhos e tal e nesse momento mais ainda o Engels vira quase um desgarrado quando ele propõe greves contra a guerra contra a indústria bélica e votar contra os créditos de guerra que obviamente deixa as pessoas enervadas e esse é o ponto o que eu descobri do Engels não sendo exatamente nem engelsiano propriamente era que eu achei um sujeito mais interessante nesse aspecto de tentar relacionar essas questões militares em termos mais gerais ele entra em detalhes que eu não pude entrar que eu quis dar mais um panorama vocês me perdoem pela falta de detalhe mas é que ele é um desconhecido nesse aspecto em geral e ele vai trabalhar em aspectos mais delicados quando ele vai falar do rifle e do armamento e questão da técnica que poderia ser um tópico em outro momento mas ele tem algumas ideias em geral interessantes essa relação dinâmica entre o ataque e a defesa e os problemas que se coloca a questão do militarismo crescente na época para a classe trabalhadora se torna um tipo de primeiro acerto dele ele tem momentos brilhantes no final nesses últimos textos apesar dos começos incipientes ligados à teoria militar que em geral ficam ignoradas porque não necessariamente coincidem com uma avaliação do Engels como um reformista em si mesmo e um apoiador de uma via estritamente legal porque ele acha que apesar do cenário da legalidade ter que ser disputada ele acha até o seu limite ele acredita que infelizmente pela própria dinâmica do militarismo isso mudaria o cenário de um modo que não dependeria da vontade necessariamente da classe trabalhadora para atuar e que ela devia se preparar para lidar com esse tipo de cenário é isso obrigado Douglas pela exposição nessa parte que a gente poderia dizer mais clássica da questão aqui também como no caso do Douglas eu acho que é uma vamos dizer uma primeira é uma apresentação preliminar é uma primeira aproximação vamos dizer ao tema e essa apresentação vai estar ligada a um conjunto de leituras que tratam direta ou indiretamente das transformações ocorridas na concepção e condução da guerra fundamentalmente quer dizer após os atentados às torres gêmeas em 11 de setembro de 2000 então aí vai haver uma reconfiguração vamos dizer da maneira pela qual os Estados Unidos vai vamos dizer redirecionar a questão da guerra como vocês sabem bom ela começa logo como uma guerra contra o terrorismo vai haver uma uma discussão uma uma tensão nos meios militares americanos e praticamente duas correntes vamos dizer vão surgir uma de que considera que não se deve tratar em termos de terrorismo mas que seria melhor vamos dizer proceder vamos dizer chamar todo o movimento como uma insurreição e analisar dessa perspectiva o que o que acontece quer dizer em grandes termos o que a gente pode dizer que é na mudança da política americana vamos dizer é que os Estados Unidos passam a praticar uma guerra que pode ser chamada claramente de terrorismo de Estado quer dizer na verdade eles vão passar a adotar os métodos que eram utilizados pelo terrorismo vamos dizer e passar a fazer isso sistematicamente como um terrorismo de Estado o que é que permite fazer isso é exatamente vamos dizer o desenvolvimento da tecnologia e fundamentalmente da inteligência artificial quer dizer o que se chama em geral de inteligência artificial quer dizer o cerne da apresentação vai se encontrar num livro recente de 2013 de Grégoire Chamonion chamado Teoria do Drone Teoria do Drone meu interesse aqui nessa coisa dos drones que a gente pode caracterizar de maneira geral como robôs aéreos não tripulados que podem ou não ter características de tomadas de decisão isto é é dizer são são robôs são como por exemplo o grande personagem disto é um avião não pilotado que é dirigido por controle remoto a partir de uma base da força aérea americana em Nevada que é a base principal e ele é dirigido a partir daí e realiza ataques com 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 o míssel chamado Hellfire fogo do inferno está certo então esses mísseis por enquanto eles esses drones por enquanto são então dirigidos remotamente como se fosse um jogo de videogame funciona da mesma maneira inclusive toda a teoria dos drones e o desenvolvimento dos drones vamos dizer o departamento do estado americano e todo o serviço militar de pesquisa trabalha pesadamente trabalhou pesadamente em cima dos jogos e também uma coisa muito interessante eles compraram por exemplo todos os programas que as redes de televisão americanas têm para análise das jogadas do jogo de futebol americano do rugby eles têm um monte de maneiras de repassar de ver de vários ângulos etc que eles vamos dizer compraram os pacotes das próprias empresas de televisão para poder passar a fazer análises do teatro de guerra quer dizer análises como se fosse exatamente um jogo quer dizer tem muito essa característica de qualquer maneira quer dizer os drones aprofundam o que a gente poderia chamar de contribuição tecnológica para a guerra eles acabam transformando mesmo a guerra num evento tecnológico e que muda radicalmente a face do que se pode chamar de guerra bom é claro que essa conexão entre conhecimento técnico e guerra ou instrumentação militar é bastante antiga a gente pode encontrar lá na antiguidade esse vínculo e é interessante a citação que você trouxe do Marx primeiro desenvolve lá na guerra e depois é que passa para a sociedade para o modo de produção social vamos dizer isso é recorrente e é bastante antigo não tem nada de surpreendente por exemplo quando a gente vai ver os maravilhosos desenhos e estudos do Leonardo bombas de fragmentação etc coisas que foram desenvolvidas muito depois mas que já estavam ali numa pesquisa militar que é ligada mesmo ao uso militar desde o início bom os drones e essa nova configuração da guerra atualmente está evidentemente ligada às TICs às tecnologias de informação e de comunicação quer dizer não há nada de diferente vamos dizer no uso dos drones e no desenvolvimento dos drones ele exige um desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação na verdade ele é um resultado disso e representa vamos dizer os drones do ponto de vista militar e o desenvolvimento dos robôs militares etc eles representam uma confluência entre duas tecnologias as tecnologias de informação e de comunicação e a nanotecnologia a nanotecnologia que teve um boom anterior a inteligência artificial há uma década que era todo mundo falava de nanotecnologia etc depois vamos dizer ficou mais oculta para a inteligência artificial adquirir vamos dizer maior preeminência mas ela a nanotecnologia é extremamente importante principalmente na sua contribuição para a produção de materiais com certas características materiais que estão permitindo por exemplo a diminuição espantosa da escala do drone o pedreito quer dizer o predador é um avião de comportamento de certo tamanho de um tamanho considerável tanto que ele é armado com mísseis e tal mas a ideia é diminuir muito a escala de chegar a ter por exemplo armas drones armados na escala de moscas miniaturizados e para isso é que a nanotecnologia entra vamos dizer então os drones tem duas duas faces também quer dizer que faz parte dessa tecnologia de informação e comunicação eles tem um hardware que é exatamente a mosca ou o avião e um software quer dizer então essa vinculação é importante muito bem então é isso é toda a tecnologia da informação das TICs e de comunicação e as nanotecnologias nas pesquisas sobre inteligência artificial vão levando a produção dessas máquinas de robôs ou androides inteligentes isto é que possam através de algoritmos proceder a correções por exemplo de decisões ou a tomada de decisões independentes na verdade até agora não se reportam ataques vamos dizer de armas autônomas o que temos é relatórios de muitas armas de muitos ataques por drones em que regiões nas regiões tribais do afeganistão onde eu vou voltar para esta questão lá no afeganistão desculpa nas regiões tribais do paquistão no afeganistão obviamente nos ataques seguidos aos talebãs e tal e em parte do iraque e da síria nas regiões de conflitos no iraque e síria onde se considera quer dizer que há o que se chama de insurgência insurgência porque não se trata mais vamos dizer a caracterização é que não se trata mais dos terroristas porque os terroristas é a favor de um determinado estado ou de uma determinada formação social etc mas de uma insurgência no sentido de que se trata simplesmente de uma negação completa de qualquer forma de organização ocidental então digamos assim a ideia da insurgência é de uma guerra total e uma guerra santa mesmo quer dizer está ligada à teologia e portanto a uma visão religiosa do mundo e a uma completa negação do ocidente então é uma guerra total tudo que puder ser destruído do ocidente será vamos dizer em princípio a coisa então a resposta é feita dessa forma bom o que acontece é os Estados Unidos evoluiu a partir de posições israelenses os israelenses passaram a fazer ataques com drones e a partir que não os Estados Unidos eram resistentes a isso e a partir dos ataques às torres gêmeas é que essa posição ganhou certo ganhou preeminência muito bem parte também do que eu vou dizer aqui está baseado num relatório intitulado um relatório de maio de 2018 deste ano aqui que chama The Malicious Use of Artificial Intelligence Forecasting Prevention and Mitigation de várias instituições como por exemplo a Universidade de Oxford e também o Future of Humanity Institute eles reuniram vários grupos para fazer um relatório sobre o avanço da inteligência artificial e a preocupação maior deles é não é um relatório que reporta sobre as armas propriamente mas é como o relatório total fala dos riscos e das vulnerabilidades ligadas à inteligência artificial então entram a questão das armas autônomas e eles também se pronunciam vamos dizer contra a produção de armas autônomas dadas as vulnerabilidades que existem no sistema eu acho que esses comentários também podem ser feitos em torno da previsão de Walter Benjamin de que a guerra futura apresentará cito Benjamin um novo rosto que abolirá definitivamente as categorias guerreiras em proveito das categorias esportivas o que retirará das operações todo o caráter militar e as classificará inteiramente na lógica do recorde isso se encontra nas teorias do fascismo alemão está certo essa frase e é a gente poderia tematizar eu quero dizer mostrar que o drone é exatamente isso que ele está dizendo quer dizer elimina todos aqueles aspectos que seriam os aspectos da guerra tradicional para transformá-la como que numa guerra que aparece num jogo de videogame então o operador à distância é como se ele estivesse num jogo de videogame e vamos dizer e o desempenho dele é avaliado como quantos terroristas ele matou etc etc quer dizer tem essa lógica do recorde aqui que eles são pontuados pela quantidade de êxito que eles têm no jogo como se tivesse no ponto você ganhou dessa vez fez tantos pontos e tal vamos tentar na próxima aumentar o número de pontos e tal quer dizer então tem essa lógica do recorde e é pode ser visto quer dizer muitos dos operadores dos drones os tomam como isso é como um videogame quer dizer e quando faz as análises por exemplo psicológicas se eles ficam estressados por matar crianças e mulheres num erro de ataque por exemplo etc eles descobrem o que se descobre é que eles não não ficam estressados por isso menos do que alguém ficaria estressado por estar jogando e matando num jogo de guerra etc certo as causas de estresse são de outra ordem porque o filho fuma maconha porque não sei certo a mulher tem problemas ou gasta demais quer dizer os problemas normais de estresse vamos dizer na sociedade não porque ele está operando está certo uma máquina de guerra vamos dizer certo então é isso portanto eu acho que a frase do Walter Benjamin é muito interessante é isso tem uma lógica que desloca da lógica da guerra porque o operador não está em campo isso muda a configuração do que se entende por um campo de guerra está certo pelo vamos dizer pelo teatro das operações quer dizer nas concepções tradicionais e mesmo em todas as convenções como as convenções de Aya que regem a guerra e tal quer dizer que põem leis quer dizer que transformam vamos dizer legalizam vamos dizer a possibilidade de matar o inimigo e tal então o teatro de operações sempre é pensado como um teatro em que duas forças se opõem e uma pode matar a outra certo quer dizer isso é básico na definição quer dizer quando na primeira guerra mundial entraram em operações os aviões ela criou um grande problema nessa questão aí porque o sujeito que está no avião de certa maneira ele está no ar ele está fora do que seria o teatro geográfico lá das trincheiras etc que os outros estão sujeitos então fica mais difícil de matá-lo etc bom isso foi resolvido de certa maneira porque bom ele pode ser atingido por baterias antiaéreas etc etc e portanto também faz parte do teatro de operações mas um drone o sujeito está a milhares de quilômetros e ele não pode nem mesmo ser identificado por quem ele ataca quer dizer o ataque não consigo identificar quem foi que me atacou então cria essa alteração do que se chama o teatro de operação militar quer dizer que passa a ter esse elemento aí que não está vamos dizer dentro da lógica da guerra então o desenvolvimento dos drones também depende isso é importante chamar a atenção eles dependem dos mesmos fatores que estão ligados ao desenvolvimento da inteligência artificial então essas coisas vão em paralelo certo quer dizer vejam um drone ele pode ser embora ele não tome decisões as decisões de ataque de proceder ao ataque mas ele e ele seja dirigido a distância ele não é necessariamente dirigido ele é já tem um sistema de GPS e ele é dirigido vamos dizer ele localiza a região a partir de parâmetros que são dados etc e ele vai para aquela região e a área etc autonomamente então já tem essa por isso que se vincula a inteligência artificial quer dizer um drone é como o modo de operação dele se mover geograficamente e se dirigir para o lugar da vamos dizer da suposta batalha ou do ataque é como o de um carro autônomo funciona da mesma maneira está certo quer dizer o carro autônomo tem um sistema de GPS ligado ao e um sistema de sensores e ligado aos satélites e com isso ele faz a sua operação então quais são os fatores que estão ligados ao desenvolvimento da IA para a gente entender um pouco melhor isso aqui é o crescimento primeiro é o crescimento exponencial do poder computacional quer dizer seja na capacidade de armazenamento de informação seja na velocidade do processamento dessa informação então aqui entra vamos dizer o desenvolvimento dos processos computacionais segundo lugar a melhoria dos algoritmos de aprendizado de máquina principalmente na área de redes neurais profundas então há um grande desenvolvimento de armazenamento de dados e esses armazenamentos de dados já pensados comparados às redes neurais do cérebro humano então produção de redes neurais artificiais com grande capacidade de armazenamento de dados terceiro desenvolvimento de sistemas de referência isto é de frameworks de programas standards de software standards para uma interação e replicação mais rápidas de experimentos de tentativas de simulações etc está certo quer dizer se no início os softwares poderiam ser até incompatíveis entre si há um processo pelo qual a gente vai compatibilizando e formando então frameworks de softwares de rápido acesso e que conversam entre si que são compatíveis entre si o que leva a essa interação e replicação o quarto é o conjunto de dados maiores isto é os big data e com uma ampla acessibilidade amplamente acessíveis e finalmente obviamente investimentos comerciais em grande expansão quer dizer a área que está recebendo atualmente o maior volume de investimentos sejam militares seja privados vamos dizer para fins privados então vamos dizer isso mostra também a entrada pesada do capital e do mercado vamos dizer nessa operação aqui da inteligência artificial então eu já disse me referindo a benjamin os sistemas de inteligência artificial desenvolveram uma performance impressionante no campo dos jogos dos jogos competitivos lembro a vocês que existem competições internacionais com esses jogos então desenvolvimento impressionante do xadrez ao gol quer dizer máquinas que são capazes de jogar e ganhar no xadrez aos melhores em xadristas e mesmo no gol que é um jogo mais difícil do que o xadrez e também as máquinas já tem uma performance considerável aí esses sistemas incrementaram a habilidade de gerar imagens sintéticas porque o jogo é essa coisa de colocar lá em três dimensões por exemplo os jogos de futebol da FIFA etc que vai hoje são perfeitos bota o sujeito lá é o Messi mesmo quer dizer em três dimensões e você joga o jogo em três dimensões com todos os tipos de movimentos que você pode pensar que o jogador faz e evidentemente acoplado a textos áudio não é só imagem texto áudio que vão servir então ao desenvolvimento dos drones eles vão estar é um vamos dizer muitos analistas consideram como sendo uma consequência imediata quase que um corolário o desenvolvimento do drone a partir dos jogos de computador os videogames os drones então possuem características atribuídas aos sistemas de IEA e a gente pode dizer que os drones são na verdade sistemas de inteligência artificial quer dizer um drone é um sistema de inteligência artificial e ele retém as características desses sistemas então nós temos eficiência e escalabilidade eficiência vamos dizer realmente fazem performam o que se põe o que é objetivo a fazer e aumento de escala escalabilidade e aumento de escala se a gente imaginar por exemplo o ataque feito por um drone que é não tripulado comparado do ponto de vista militar comparado por exemplo a sei lá um ataque que a gente tivesse que fazer com bomba atômica a bomba atômica é uma tecnologia que exige uma infraestrutura impressionante você precisa ter usinas e usinas de enriquecimento etc depois você tem que ter todo um cuidado no manuseio e tal e ter toda uma especificidade no ataque e tal então comparado em termos de escala é um ataque por drone é baratíssimo pode ser realizado por poucas pessoas que tenham um certo domínio da tecnologia seja do hardware vamos dizer da robótica ou mecatrônica seja do software dos programas vamos dizer de aprendizado de máquina por exemplo está certo e por exemplo incorporação de sintetizadores de imagem e coisas desse tipo então a escala financeira é impressionante e o resultado do ataque pode ser devastador então eficiência e escalabilidade aumento de escala alta performance muito além das capacidades humanas anonimato e distância psicológica e distanciamento psicológico porque realiza um ataque que é anônimo não vai ser reconhecido de onde veio e também tem uma enorme distância psicológica não estou envolvido nessa questão pela distância mesmo então desenvolvimento com rápida difusão tudo que é novo por exemplo sintetizador de imagem é possível conseguir sintetizadores de imagem na internet então as coisas ficam disponíveis no Brasil por exemplo já tem mais de 2.500 drones comprados são comprados via internet não tem outra maneira de comprar um drone você compra o drone via internet e recebe ele pelo correio então acesso rápido tanto a hardware como aos softwares e tem vamos dizer até aqui nós falamos em coisas que são que aumentam a ação o poder da ação humana mas temos as vulnerabilidades que são várias vulnerabilidades como por exemplo o estar aberto a ataques a base de dados porque veja os ataques são o aumento das vulnerabilidades estão ligadas exatamente ao avanço da inteligência artificial isto é eu tenho um algoritmo que vai lá procurar sistematicamente uma porta para entrar para atacar para passar das linhas de segurança do banco de dados e vai produzir está lá com um algoritmo para quando conseguir entrar produzir alterações nos dados está certo então essas alterações nos dados obviamente podem mudar o comportamento de vamos dizer um drone autônomo que usa esses dados tem inputs desenhados para serem mal classificados pelos algoritmos de aprendizado de marketing ou seja pode-se produzir fazer com que um algoritmo intervenha em outro algoritmo enviesando vamos dizer os processos inferenciais do algoritmo então essas são as vulnerabilidades mais claras e que são várias já reportadas está certo como por exemplo várias tentativas de ataques ao ao pentágono os dados do do pentágono algumas com sucesso que são depois exigem trabalho para refazer etc e que não podem ser vamos dizer que não podem ser localizadas em geral se acha que os ataques vêm lá da Rússia vêm da China a China tem uma cidade eu não me lembro o nome que é considerada a capital dos hackers e que procedem constantemente a esses ataques através desses motores automáticos de exploração das vulnerabilidades do sistema muito bem isso posto só para desenhar um pouco que arma é essa qual é a tecnologia que está embasando esses drones essas armas que são os drones os ataques são feitos à distância por controle como um joystick vamos dizer e como se nós tivéssemos um videogame muda o que se concebe por guerra e por zona de conflito armado ou campo de batalha a questão é se a guerra passa a ser caracterizada pelos drones quer dizer até que ponto a gente pode considerar que se trata propriamente de uma guerra ou digamos assim a questão é é preciso então repensar o estado de violência a que os drones correspondem quer dizer quando eu tenho um conflito armado entre duas partes que se enfrentam num teatro quer dizer num campo de batalha geograficamente determinado então bom nós temos esse estado de violência em que é um estado de violência recíproco quer dizer uma parte pode matar como ser morta no caso dos drones não e portanto aquele que está procedendo ao ataque com o drone ou realizando toda a vigilância com o drone ele está é anônimo e ele não pode ser atacado então rompe a reciprocidade o que acontece então é que o que que acontece com o drone eu retiro o corpo vulnerável isto é o corpo do operador que é um militar e que deveria estar no campo eu retiro esse corpo vulnerável do ambiente ambiente daquele ambiente que é o ambiente da hostilidade reconhecida mas eu passo a poder fazer ataques como são os ataques aplicados às zonas tribais do Paquistão no Afeganistão no Iraque na Síria sem reconhecimento de um estado de guerra sem o reconhecimento de um estado de beligerância então do ponto de vista da teoria do direito o que eu pratico na verdade são assassinatos porque se eu não tenho um estado de beligerância e mato um suposto adversário isso corresponde a um assassinato do ponto de vista do direito e não porque eu não como não reconheci o estado de beligerância não tem o direito de matar o adversário o reconhecimento do estado de guerra me dá o direito de vamos dizer seja por defesa ou por ataque etc mas de como que um conduto para poder matar se eu não tenho o reconhecimento do estado de vigilância eu não tenho como do ponto de vista do direito então o que acontece os drones na verdade esse novo tipo de arma e esse novo tipo de tecnologia aplicada à guerra ele altera a teoria da guerra e também a teoria do direito ligada à guerra então ela obriga a repensar esses dois aspectos nessa fase em que se usam os drones muito bem quais são os princípios só de modo geral qual é o grande princípio que preside a teoria do drone o princípio que preside a teoria do drone é fundamentalmente o a gente poderia usar como paráfrase o Foucault quando Foucault diz que com relação ao corpo é a questão de vigiar e punir vigiar para poder punir aqui é um aprofundamento dessa ideia e a teoria é vigiar e aniquilar e funciona mais ou menos assim eu tenho algum grupo que considero como insurgente isto é insurgente significa contrários aos interesses dos Estados Unidos então eu passo a vigiar esse grupo com drones e passo a vigiar esse grupo em todas as suas atividades como diz um dos sujeitos está ali de novo uma vila muçulmana com a sua mesquita com a sua casa de reunião da comunidade onde se reúnem os velhos etc com a escola com algumas palmeiras e tal está certo então é isso e vai vigiar ali a ideia então eu vou colocar aqui os princípios vocês vão ver o primeiro princípio é o princípio do olhar persistente ou da vigia permanente então eu ponho um drone lá que vai ficar 24 horas durante 6 meses em cima da cidade filmando tudo o que acontece ali um princípio de totalização das perspectivas o segundo um princípio de totalização das perspectivas ou da visão sinóptica isto é ver tudo o tempo todo sem ser visto não não é que sem ser visto não porque as populações veem o drone e sabem que ele está lá está certo e é aquela coisa constante há muitos relatos de gente que entra numa paranoia completa então não consegue mais sair de casa tem problemas etc porque não é só que vigia e ataca eventualmente mata pessoas etc nos ataques que faz e continua o processo de vigia então ver tudo o tempo todo o terceiro princípio é o princípio do arquivamento total ou do filme completo de todas as vidas não é por quê porque eu vigio gravo tudo isso não é e a cada tanto cada período de tempo os operadores se reúnem para repassar fazer um videotape do que está lá vamos ah, fulano de tal a gente não seguiu ele muito então vamos retornar aos filmes para investigar melhor este sujeito certo então é essa coisa então o arquivo total e o filme que pode ser repassado um princípio de fusão de dados óbvio eu tenho muitos dados e passo a classificá-los e afundir todos esses dados um princípio de esquematização das formas de vida muito interessante tem muito a ver com todas as análises de Benjamin principalmente no fascismo alemão está certo quer dizer vamos analisar completamente as formas de vida no sentido de quais são de detectar finalmente quais são aqueles hábitos que fundam a vida de uma determinada comunidade a que hora se levantam a que lugares vão em comumente onde se reúnem como fazem o seu culto como e assim por diante e um princípio de detecção de anomalias e da antecipação preventiva isto é bom agora opa ele está indo onde num lugar que a gente não costuma ver que ele vai ele está se encontrando com quem opa etc se ele por um acaso se encontrar com algum suspeito bom entra na lista dos suspeitos etc e como se diz entra numa lista uma lista que é a lista de que o list certo a lista dos mortos dos que vão ser mortos essa lista é há uma reunião na Casa Branca uma vez por semana em que são decididos em que se decide quem é que vai quais são os que vão ser eliminados mesmo por representarem perigos e é sempre na ideia de prevenção não não precisa o sujeito ter efetivamente realizado nenhum ato contra por exemplo explodido alguma coisa etc etc é simplesmente por uma análise da forma de vida e as conexões que ele pode ter com eventuais suspeitos então essa é mais ou menos a a concepção a concepção é sempre é estar na frente é vamos dizer é preventiva nesse sentido não é se algum sujeito tem atitudes muito suspeitas não ficar nisso então passar a vamos dizer ao ataque e proceder a eliminação do sujeito então isso é bom os processos de identificação de filmagem etc todos eles têm evoluído na última década ainda eles têm algumas confusões e tal então são reportadas por exemplo muitas dessas gravações vazaram ou são passam na internet porque o índice de vazamento na internet dessas coisas é muito grande então comentários assim do tipo olha lá ele tem barba e o outro comenta com ele diz assim bom mas todo muçulmano depois que fez 18 anos tem barba é dizer como é que não posso decidir que o sujeito é um terrorista porque ele tem barba então certo quer dizer então esse tipo de que está ligada a essa ideia de de vigiar para eliminar as possibilidades de um ataque ao império bom uma última consideração e eu gostaria de então passar vou passar um filme é um filme é um documentário esse documentário está ligado a uma associação que é a associação dos cientistas atômicos e que pede para que se faz uma campanha contra as armas autônomas autônomas não 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 É um piloto? Não. Essa habilidade é tudo AI. É voando-se. A processão pode reagir a 100 vezes mais rápido que um humano. A motora de estochística é uma ferramenta anti-sniper. Como qualquer dispositivo móvel hoje em dia, tem camadas e sensores. E, como os seus computadores e as redes sociais, faz o reconhecimento facial. Dentro aqui é 3g de explosão. É como funciona. Você viu isso? Esse pequeno bag é suficiente para penetrar o sangue e destruir os contents. Eles dizem que eles dizem que as armas não matem pessoas. As pessoas não. As pessoas ficam emocionadas. Eles dizem as ordens. Eles dizem alto. Vamos ver os armas faz as decisões. Agora, truste-me. Estes eram todos os caros. Estes eram muito grandes. Estes eram grandes. Estes eram grandes. Trabalhado como uma equipe, eles podem penetrar buildings, carros, trains, evade pessoas, bolhas, praticamente qualquer countermeira. Eles não podem parar. Agora, eu disse que isso era grande. Por quê? Porque nós estamos pensando grande. Veja. Uma ordem de 25 milhões agora comprava isso. O suficiente para matar a meia da cidade. A meia da meia. O núcleo é obsoleto. Pegue o seu todo inimigo, praticamente livre. Apenas caracterize ele, libera o espalho, e resta fácil. Estão disponíveis hoje. Nós temos uma rede de distribuição, que está tomando ordens de militares, law enforcement, e clientes especialistas. O país ainda está se recuperando do incidente de yesterday, que as pessoas estão dizendo como um tipo de ataque automático, que matou 11 senadores dos senadores no capítulo. Eles flewem de todos os lugares, mas atacaram apenas um lado da sala. É o caos. As pessoas estão screaming. Você pode ver, altas windowsas, muito pequenas, precisamente puncturadas para conseguir entrar para a construção. O que você fez o debate? Eu só fiz o que eu consegui para ele. As coisas não eram interessadas em mim, eles eram apenas... ... 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